Tia, é que eu cheguei meio atrasada. Agora não. Tia, eu posso fazer a agenda agora? Ó, vamos fazer a agenda pra gente começar a atividade, por favor. Tia, qual é a página? Eu acho. Ô, tia, depois da agenda vai ser o quê? Livro. Livro. Livro, é a página. Livro, página 282. Obrigada. De nada. Ó, vamos desligar o áudio. A aula já está sendo gravada. Tia, ontem não teve DVD de casa? Ué, não foi um DVD de casa? Tia, a gente já fez essa parte aqui. A gente já fez essa parte aqui. Qual é a página de novo? Qual é? Essa a gente já fez. Tia, qual é a página? 282. A gente já fez. É, a gente já fez. Quando? Vê, Tia, a gente já fez. Não fez, não. É, Tia, a gente já fez já. Tia, a gente já fez essa. Quando foi isso, né? Eu não lembro qual a gente foi. Tia, nessa aula, aí a gente já falou, né, mas eu falei que a aula fazia mais uma pessoa. Tia, a gente já fez isso. Tia, a gente já fez isso. Nossa, não fizemos a pergunta dessa. Tia, isso não, não tem nenhuma. Tia, fizemos sim. Tia, a gente já fez isso. Tia, a gente já fez essa. Todo mundo tem um áudio desligado. Tem áudio ligado. Tia, a gente vai dar tempo de eu copiar a gente. Imagina. Imagina. Você copia quando a tia colocar lá no grupo, tá, meu amor? Oi, Ju. Oi, Tia. É que página? 282. A tia vai dar uma olhada, tá? Tia, não tô achando. Tia, não tô achando. Tia, não tô achando. Ô, tia, a gente já fez essa parte. A tia vai reler, Carol. Já falou. A tia vai reler, tá bom? Tia, tia, tia. Vai jogar. Leva aqui, Tia. 282, módulo 4. Módulo 4. Mamãe, tia. Tia, 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 tia. Ó, tia, pode começar. Tá. Achou, Ju? Pronto, tia. É módulo 4. Vamos lá. Cidadania no dia a dia. Somos todos responsáveis pela água. A água é um recurso natal essencial para a manutenção da vida no planeta Terra. Sem ela, as plantas, os animais e o ser humano não existiriam. Por isso, é importante utilizá-la com responsabilidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância da água e a responsabilidade que precisamos ter. Uma pessoa só consegue viver até sete dias sem beber água. Isso porque 70% do nosso corpo é composto desse elemento natural. Aproximadamente 40% da população mundial sofre com a escassez de água. Ou seja, tem pouquinha água. Não é igual a gente que tem em abundância, né? E a gente exagera no uso e acaba jogando com o ralo abaixo a água que poderia ser economizada, né? No Brasil, 17% da população não tem acesso à água potável. Ou seja, água própria para beber, para cozinhar, para tomar banho. A falta de manutenção no sistema de distribuição de água e torneiras mal fechadas causam um desperdício de 37% da água encanada em todo o Brasil. Galera, quem vê aí uma torneira mal fechada, dá uma apertadinha. Porque de gotinha em gotinha a gente vai gastando... Em média, um brasileiro gasta 200 litros de água por dia com uso adequado. Gente, eu estou explicando. Na hora que eu estou lendo, não é para ninguém me interromper. Não, eu espero ninguém me interromper aqui, não. Quando eu terminar de falar, vocês falam. Desligo o áudio para a tia, por favor. Ô, tia, é porque eu ia falar para você ler de novo, porque minha mãe estava falando e não consegui escutar vocês. Aonde você não escutou? Qual parte? Deixa daqui a primeira foto de mamãe. Qual a primeira? Mostra para a tia. Tem como você ir para um lugarzinho isolado, meu amor? Tem como você ir para um lugarzinho isolado? Que eu possa fechar a porta para não ter barulho? É porque eu estou no quarto, a porta aqui está aberta. Tem como você fechar a porta? Minha mãe veio falar e não conseguiu. Então, tá bom. Então, preste atenção agora. Vamos retornar aqui. A falta de manutenção no sistema de distribuição de água e torneiras mal fechadas causa um desperdício de 37% da água encanada em todo o Brasil. Gente, 37% é muita coisa. Em média, um brasileiro gasta 200 litros de água por dia com o uso adequado. Essa quantidade poderia ser reduzida para 100 litros, que é o recomendado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Um banho de aproximadamente 15 minutos gasta, em média, 135 litros de água. Imagina a galera aí que gosta de ficar uma hora embaixo da água. Escovar os dentes por cinco minutos com a torneira aberta gasta, geralmente, 12 litros de água. Gente, passou a escova na boca, fechou a torneira. Só abre para poder enxaguar a boquinha. Cada vez que a descarga do vaso sanitário é acionada, são utilizados de 10 a 14 litros de água. Olha a quantidade, gente. Para lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos, são gastos aproximadamente 117 litros de água. Em seu dia a dia, como é possível colaborar para economizar a água em sua moradia? Conte aos colegas. E aí, galera, como é que pode... Quando você for lavar a louça, Você não pode deixar a torneira aberta. Quando acabar de escovar os dentes, Verificar que a torneira está bem fechada. Bom, Isso aí. Tia. Não dá descarga toda hora. Tipo, você está dentro do banheiro e só foi lavar a mão, aí dá descarga. Não, nem comenta. Não pode fazer isso, não. Se não, vai agarrar jogada à toa. Né? Tá para a escola? Atenção, ô Bernardo? Eu venho para a escola só para comer. Tá na hora da merenda, não. O medo extrai. Vamos lá. Converse com os colegas sobre alguns hábitos que todas as pessoas que frequentam a escola onde vocês estudam podem ter para que o consumo de água seja feito com responsabilidade. Tem uma galerinha aí que gosta de ir para o banheiro, né? Pede para beber água e ir ao banheiro e fica mexendo na pia do banheiro toda vida, né? É. Aí chega na sala de aula, todo mundo molhado. Aí tem gente lá que vai lá, molha cabelo, aí deixa a água escorrendo, né? Ó, tô ligada. Tô ligada nessa galerinha aí que pede para ir no banheiro para poder ficar brincando com água. Não tem vontade de fazer xixi, não dá conceito. É só para poder gastar tempo, aí fica lá brincando na água, deixando a água no banheiro. Ô, tia, eu tenho... Eu tenho... Eu laço no... Às vezes, eu laço no banheiro. Eu pego a água daqui com o outro no cabelo. Tia, às vezes, eu passo água no cabelo. Fico facinho. Eu tô aberto. Tá na sala, isso aqui tá tudo molhado. Eu tô sabendo que tem a água pingando assim no uniforme. Tá vendo como é que a gente faz tudo? Ô, tia, eu passo isso só às vezes, mas só quando tem o fiapinho aqui. Aí eu passo, mas eu não passo sempre. Eu também. Eu fico irritada com esse fiapo que fica soltando à toa. Vocês são demais. Eu também. Eu também. A próxima página é uma pesquisa em livros e revistas ou na internet ou conversa com seus pais ou responsáveis sobre atitudes que podemos ter para economizar a água. Depois, responda as questões. Essa aqui é atividade de caso, ok? Agora, a tia vai falar um pouquinho sobre o que a gente estudou nesse capítulo. Tia, muito bom. É, eu cheguei atrasada? Tia, muito bom. Um pouquinho, tá? Mas tudo certo, vamos lá. Nesse capítulo, estudamos os elementos da natureza utilizados como recursos naturais renováveis e não renováveis. Vamos lembrar. Os elementos da natureza. Tia, eu posso ler? Oi? Posso ler? Não. Vocês têm que parar com essa mania de me incomper na hora que eu estou explicando e que eu estou lendo, gente. Vamos lá. Os elementos da natureza, como a água, o solo e as formações vegetais, são utilizados pelo ser humano nas atividades econômicas e para atender as suas necessidades. É muito importante que essa utilização seja feita de forma consciente. Os recursos naturais renováveis, os recursos naturais renováveis são os que podem ser repostos pela natureza. como passam por dentro. Tia, eu tenho uma pergunta. Tia, eu tenho uma pergunta. Tia, eu terminar de ler, depois você faz a pergunta. Como a gente lê? Não, é do dever mesmo. A página 284 é de casa? Não acredito. O que é que está na agenda, dona Paola? Tia, eu acho que ela queria falar e foi falar alguma coisa. A Netflix estava ruim e minha mãe dirigiu o internet de novo. Tá bom, tá bom. Tchau. Vamos lá. Deixa a tia ter uma... Tia, por gentileza, gente. Por favor. Liga esse áudio. Ô, tia. Deixa eu terminar de ler, por favor, Carol. Os recursos naturais renováveis são os que podem ser repostos pela natureza com o passar do tempo. No entanto, é necessário que as condições ambientais sejam favoráveis para que haja a renovação desses recursos. E eles não se tornem escassos. Não adianta a gente explorar os recursos da natureza até esgotar e esperar que em um ano a natureza se recomponha, né? Não vai ter como a gente ter uma exploração, né? covarde da natureza e esperar que amanhã tenha água de novo, que a vegetação esteja boa de novo. Não é assim, né? A gente tem que respeitar a natureza também. Gente, vamos sair do chat, por gentileza. Os recursos naturais não renováveis são os que levam milhões de anos para serem repostos na natureza. Por isso, se explorado e sem controle, esses recursos podem se esgotar, assim como o petróleo, o ouro, a prata, né? O ferro. A gente já estudou também nisso. Se for explorado sem controle, acaba e a gente fica sem. A água é um precioso recurso em nosso dia a dia. Devemos cuidar para não desperdiçá-la. Gente, vocês já se imaginaram sem água na vida? Eu não teria nem como imaginar nada, porque a gente estaria morto. Verdade. Imagina, gente, sem água e sem oxigênio. É por isso que eu não gosto de beber água. Eu tenho muito tempo. Eu não gosto de beber água. A gente já vai morrer. Eu prefiro não beber água do que deixar animais morrerem. Ai, Paola, você é demais, cara. Se não me der, você vai fazer uma pé desidrada também, garota. Eu, hein? Tia, mas eu acho que até as falantas vão estar mortas. Porque elas vivem de água. Você tem que ver água. E igual a gente, a gente vive de água também. Exatamente. Por isso que a gente diz que a água é o bem mais precioso. Né? Agora nós vamos entrar no capítulo 8. Vamos passar para a próxima página, galera. 286. Já passei, tia. Já passei. Show. Você pode beber água rapidinho? Vai lá rapidinho e volta. No capítulo 8, nós vamos falar sobre o cuidando da natureza. A gente deve cuidar muito bem dela, né? Porque sem ela, a gente não existiria. Ó, com atitudes simples, podemos demonstrar nosso cuidado com a natureza. Vamos refletir sobre como podemos ajudar a natureza a se recuperar das agressões que nós, seres humanos, causamos a ela. Olha aí, ó. Crianças se divertindo em brinquedo feito com a reutilização de pneus. Que legal isso aqui, hein? Eu já brinquei de um parecido. Eu também. Ó, ah, de que maneira a reutilização de pneus pode contribuir para ajudar a conservar a natureza? Só vocês lembram daquela bênção, daquele material que não tem o tempo indeterminado para se deteriorar na natureza? Borracha. E o pneu é feito de quê? Borracha. Borracha. Se a gente puder, se a gente puder, se a gente puder reutilizar ao máximo tudo que tem borracha, não é benefício da natureza? Sim. Sim, né? Tia, eu peguei minha borracha quebrada e transformei ela num bichinho de Halloween. Tá bom. Você já reutilizou algum objeto dando a ele uma nova finalidade? Ó, a Paola acabou de falar que você formou um boneco de Halloween. Tia, em vez dele ter que ir de pneu, a gente pode fazer também balanço de pneu. Ficou de Halloween mesmo. Prontade. Tia, olha, eu já reutilizei. Que bom. Oi, Carol. Tia, eu já reutilizei, sabe pra quê? Uma vez, eu peguei uma borracha minha quebrada e formei outra. Ah, isso aí. Eu tô querendo pegar um pneu bem velho de moto e fazer uma cama pra minha cachorra, que eu sei como. É legal mesmo. Uma vez eu tava brincando com os meus colegas, aí tinha um cachorro, aí ele tava com fome, aí tinha comida, porque a minha amiga, ela tinha um cachorro, aí tinha só um pouquinho de comida. Aí a gente colocou dentro do pneu, assim, ele ia lá e a gente ia com a cabecinha e comia. Ah, legal. Então, vamos lá. Tia, também tem aquele, aquelas flores de pneu que ficariam, minha avó tem. Tem pessoa que faz aqueles canteirinhos, né, de jardim com pneu, também fica bonitinho. Ô, canteirinho, pega o pneu, bota a terra e planta a florzinha lá dentro do pneu. Tem que ir perto de casa, lá perto de casa. De que maneira você e seus colegas podem ajudar a cuidar da natureza, gente? É só... Só não sujar ela. É só não jogar em rua. Reutilizar coisas que demoram pra se decompor. Isso aí, reutilizar materiais que demoram pra se decompor. É a borracha e o pneu. Aí a gente tem que... Vocês pegam o papel ofício? Vocês usam ela toda ou dão rabisquinha e jogam fora? O quê? Eu uso ela toda, tia. A gente tem que usar ela. Eu guardo ela pra poder fazer arte. Mãe, abaixa um pouquinho. Aqui, ó. Essa folha aqui tava toda molhada, que eu ia tingir ela com café. Aí eu aproveitei, reutilizei e fiz esse desenho nela. Isso aí, show. Bem difícil. Demorou muito tempo pra secar. Pra ti, com certeza. Ok. Bye. Vamos lá. A exploração dos recursos naturais. Júlia, desligo o áudio pra ti. Obrigada. A exploração dos recursos naturais é importante para o desenvolvimento de algumas atividades econômicas realizadas pelo ser humano. No entanto, problemas ambientais graves podem ocorrer quando essa exploração é feita de maneira inadequada, ou seja, do jeito errado. Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses problemas ambientais a seguir. Desmatamento e queimadas. Vamos sair do chat, por gentileza, galera. Ó, quem ficar no chat, eu vou tirar da sala, hein? Porque tá falhando o amigo, tirando a atenção do amigo e não tá prestando atenção na aula. Chega de chat. O desmatamento é realizado com diversas finalidades. Tem delas a exploração de madeira, o plantio de lavouras e a formação de pastagens. Apesar de proibida no Brasil, a retirada da vegetação natural é constantemente realizada. Ou seja, a derrubada, gente, de árvores no Brasil está desordenada. A gente é proibido ficar desmatando. Mas, ultimamente, tá, ó, eles estão de parabéns em fazer coisa errada, porque estão fazendo muita. A queimada, em geral, é feita para a limpeza de áreas desmatadas, a fim de serem utilizadas em atividades agropecuárias. Essa atividade causa danos ao solo e, principalmente, a poluição do ar. Por quê? Queima o solo, acaba com os nutrientes, né? As plantinhas, os brotinhos de plantinhas que estavam ali morrem, porque vão ser inceneradas, né? Vão ser queimadas. Polui o ar, porque aquela fumaça, coitado de quem tem bronquite, igual o tialuano de quem tem asma, porque sofre, fica sem ar, sem oxigênio, né? Por causa da emissão de gases tóxicos e fumaça. Isso aqui, ó, polui o ar, polui o solo, mata os nutrientes. Ainda, o que acontece, mata um monte de bichinhos, porque eles não têm controle desse fogo. Tia, igual você falou, você tem ar, mas eu fico no tite. É parecido. Eu também tenho. Só que eu tinha, na verdade, eu não tenho mais nada. É horrível, eu não posso nem soltar fogos. Galera, área com ocorrência de queimadas. Olha isso aqui, gente. É um absurdo ver isso aqui. Mas isso acontece constantemente aqui no Brasil. O ser humano está sem freio. Muito problemático isso. Gente, vamos sair do chat, por favor? Chega. Aqui, eu estou vendo toda hora. Quem aí na sala não sabe que a gente está usando o módulo 4? Tem alguém aí que ainda está no módulo 2, módulo 3? Está com muito bem, Sofia? Vocês querem a conversa no chat? Tia. Tia. No dia eu falo a mesma coisa. Fala, Guilherme. Eu já vi uma imagem que eu não gostei por causa das queimadas. Uma cobra que virou fuligem. Vocês viram? Vocês viram a patinha da onça pintada? Sim. Tia, ela não podia voltar para a floresta, porque senão ela não ia sobreviver, porque ela não ia conseguir pegar comida sem as garras dela. Tia. Tia. Olha o que você está perguntando no chat. Eu já vi. O animal mais bonito que eu já vi. Tia, eu vi um animal que é super bonitinho, eu nem acredito que vai entrar em extinção. Eles são chamados de pitulas. São, é, são pedidos. Ai, eu adoro. São cobras. Eles são bem bonitinhos, são gordinhos. O olho deles é todo pretinho, igual o de sapo bebezinho, então, eles sorrirem. É muito bonitinho. É muito bonitinho. Tem uma foto de uma pitula brincando com uma pequenininha de brinquedo, toda feliz. Vamos lá, Guilherme. Vamos continuar com a atividade. Depois vamos falar mais. Vamos lá. Sim. Oi. Lá no valão aqui perto, né? Que aqui tem valão lá atrás e ali. É no chat que está falando. Claro que lá está com o jacaré. Jacaré já deve ter até morrido. Os outros ficam jogando lixo lá, sofá, queimam tudo, piso quebrado. Qual é a dúvida, Nicole? Tia, é que eu vi uma coisa muito ruim nessa página, porque a erosão, ela faz um buraco no meio. Mas, cara, não precisa pular ainda, tá? Vamos lá. Calma aí. Vocês estão chegando, estão indo além do que a tia já chegou? Vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre a erosão. A erosão é causada por agentes naturais que desgastam o solo, como a ação dos ventos e das águas. O ser humano agrava a erosão no espaço rural com as queimadas e o desmatamento, pois essa praca deixa o solo desprotegido com a retirada de vegetais e, consequentemente, exposto às ações erosivas, que podem formar grandes buracos no terreno. nas cidades, a erosão também ocorre em razão de infiltrações constantes de água de chuva ou de esgoto no solo, causando danos às moradias e ruas. Olha aí, gente. A área com erosão que unitiliza o solo para o cultivo de lavouras e criações de animais. Olha os buracos, gente. Alguém consegue fazer alguma coisa? Não, não. Me ajuda todo mundo. Me ajuda todo mundo. Me ajuda todo mundo, Patinho. Quando falam que na cidade também há prejuízos com a erosão, alguém aí já ouviu falar sobre uma catástrofe que houve em Niterói chamado Morro do Bumba? Desceu, lambeu casas e casas, moradias e moradias, matando muito de gente enterrada. Vocês sabem por que isso acontece? É a erosão. Por quê? Porque o solo lá não tinha saneamento básico. Lembra que a gente estudou sobre saneamento básico? Lá não tinha rede de esgoto. O esgoto infiltrava no solo. A chuva infiltrava no solo. O local era todo desmatado porque barranco era à beira de um morro. Tem que contar que há muito tempo a Lula era um lixão, ou seja, aquele solo estava totalmente pobre, além de tudo contaminado com lixo. Mais o esgoto, mais a água da chuva, o que fez o solo? Houve a erosão. Muito ruim, tudo descendo. Parecia que ia desmontar a cidade. Isso acontece sempre em época de chuva. Você vê que as encostas, principalmente em Niterói, onde tem aqueles morros, né? Porque em Niterói tem muitos morros, né? O pessoal fica fazendo casa desordenadamente. Desordenadamente, não estão nem aí, fazem casa, desmatam aquela vegetação, arrancam aquela vegetação que protege o solo, né? Porque quando chove, o solo fica molinho. Aí o que que segura o solo? A raiz das vegetações, as raízes. Se você arranca as raízes, a terra fica molinha, ela faz o quê? Ela desliza, né? É o que acontece. Na área rural, eles estragam porque eles ficam fazendo brincadeira. Oi? Quem falou? Foi a Dayana. Oi, Day. Fala, Dayana. Ela deve estar fechando, porque a gente não estava ligando. Ah, Dayana. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a poluição do solo. Que também entra aquela história do moldo bumba também. Porque o solo estava poluído porque era um lixão, né? Deixa eu ver quem escreveu aqui no chat. Gente, deixa ela. Eu, hein? Manique, fica nesse chat. Vamos lá. Poluição do solo. O solo é explorado tanto para as atividades agropecuárias quanto para atividades industriais e o extrativismo. como de areia e de ferro e de minério de ferro. Essas mesmas atividades, além de explorar, podem poluir o solo. Esse tipo de poluição ocorre com a contaminação por agrotóxicos, resíduos industriais e etc. A poluição do solo também ocorre com a sua contaminação pela deposição irregular de resíduos em lixões a céu aberto. Olhem aí, gente. A área de descarte de resíduos sólidos, lixo a céu aberto, que provoca a poluição do solo. Geralmente, animais como baratas e rabos são atraídos por esses resíduos e podem transmitir doenças, né? Prejudicando a ação. Sim, isso também prejudica o ar. E tem nada que transmite doença. O quê? Sim, isso também prejudica o ar. Também, sem contar o churume, né? É porque é céu aberto? O lixo, ele entra no solo e polui os lençóis de água também. Não é só a terra, não. É a água que tem no solo também. Tia, porque também ratos da doença. Com certeza. Polui o solo, polui o ar, polui água, ainda polui nossa vida também, porque acaba trazendo doença para a gente. Faz mal ao todo. Mas nem todo mundo tem esse pensamento. Tem essa consciência. Agora nós vamos falar sobre a poluição das águas. Página 290. Vamos lá. Grande parte das atividades econômicas e domésticas depende da utilização de água para serem realizadas. Essas atividades, ao descartarem de maneira incorreta diversos tipos de materiais, como lixo, esgoto e agrotóxicos, em rios, lagos e mares, causam a poluição das águas. Portanto, as atividades industriais, agrícolas e pecuárias têm grande participação como poluidoras das águas do planeta. Assim como o esgoto coméstico, que muitas vezes é depositada diretamente nos cursos de água. Nos cursos de água. Ó, o descarte aí de resíduos contaminados. Ó, os resíduos contaminados provocam a poluição das águas, que podem transmitir doenças, como a cólera e a estitossomose. Olha aí, gente. Alguém aí já ouviu falar que era tal... Gente, deixa eu te falar. Aonde tem um valão já foi um rio? Aqui perto de casa tem um rio da Yamagata. Meu pai, quando era novinho, dizia que chegava do colégio e ia tomar banho lá. Se vocês virem o rio da Yamagata como é... Vocês ficam assim, ó. Hã? É um malão. Um dia foi rio de água que não estudei. Ô, Bernardo, se o alvo estiver ruim, lá grita o que ele intercede aqui, tá, meu anjo? Ô, tia. Ô, Bernardo, seu anjo está ruim. Ela falou para não ligar. Ô, tia. Ô. Onde eu morava, já vi um negócio desse. É, mas aqui em São Moçal tem um monte de lugar assim. Tia, mas não é só aqui, não. Sabia que lá na Índia, lá não tem mais água? Todas são desse jeito. Todas são pretas. Poluídas. Ser humano está acabando com tudo, gente. Com tudo. Ô, tia. Oi. Na minha antiga casa, minha janela tinha um cheiro muito ruim. Porque era pé de balão, né? Sim. Poluição, esgoto jogado a céu aberto. Isso acaba com a anapesa e ainda traem os malefícios para a nossa saúde, né? Porque... Tinha. Cheiro todo mundo. E a tia, isso aí está adecendo petróleo de tão preto. É, isso é resíduo tóxico. Eu sei. Ó, no município onde você vive, ocorre alguns dos problemas ambientais mostrados entre as páginas 288 e 90. No nosso município existe desmatamento e queimadas, erosão, poluição do solo e poluição das águas. Só tem, né? É o que eu fiz, né? Infelizmente. É muito triste. Você tem conhecimento sobre o uso, sobre o uso indivíduo, poluição ou desperdício de recursos da natureza no seu município? Alguém aí já viu algum cano quebrado durante dias, escorrendo aí? Eu não tenho aquele negócio de esgoto que os atos ratos... Eu já vi. Eu já vi um todo quebrado. Inclusive, a raça entrou ali dentro. ...vocando quebrado na rua, escorrendo água por dias e dias, sem ninguém consertar. É muito ruim. Vamos lá. Próxima página. Na página 291, nós vamos fazer a atividade. Encontre no diagrama os seguintes nomes de cinco problemas... Seguintes aí. No diagrama a seguir, o nome de cinco problemas ambientais estudados na página 288 e 290. Então, nós vamos encontrar aqui no diagrama... Tia, eu achei desmatamento, poluição, desmatamento, poluição... Achei todos. Tia, eu achei desmatamento, poluição... Tá bom, ô, Júlia, vamos fazer e ficar quietinho... Ô, gente, para de falar, que eu já falo maior que a ponca preparada... Ô, tia... Só vai... Vai ter quanto? Só pra eu saber. Você sabe quanto... Ô, gente, eu não tô entendendo quem é que tá respondendo o tio Júlio no chat... Ainda com ironia, ainda... Eu não tô achando graça, não. Respeito é bom e eu gosto. Vamos lá, gente. Vamos fazer atividade e sair do chat. Se falou pra sair do chat, é pra sair do chat, não é ficar falando no chat. Vamos fazer atividade, vamos lá. Depois de encontrar os cinco problemas... Desligo o áudio, por favor, deixa eu te explicar, por favor. Vocês vão escolher um dos problemas ambientais encontrados no diagrama e pesquisar em livro de revista internet como é possível evitar a diminuição de danos causados por esse problema do meio ambiente e anotar a seguir os seguintes resultados. Quem puder fazer a pesquisa... Tinha pra fazer a coisa com o Gigi. Quem puder fazer a pesquisa aí mesmo, na internet, ok. Quem não puder, escreva o que vocês acham que pode diminuir isso, tá? Porque vocês são inteligentes, vocês já sabem. Nem precisa pesquisar, que eu sei que vocês sabem. Tinha, eu vou fazer um textinho falando sobre o que é preciso, tá? Fala, Nicole. Tinha, eu acho que eu não vou conseguir procurar essas palavras, porque tá tudo misturado. O que é que tá tudo misturado? As palavras daquilo. Tinha, tem que encontrar, a gente tem que encontrar no diagrama. Essa é a brinqueira, tá? Fala, Mayara, meu amor. Agora você pode falar. Tinha, já explicou? É por causa que eu tô com uma dúvida. Não tem aqui pra encontrar no diagrama? Então, aqui tá escrito assim, poluição, aí do lado tá escrito das águas. É pra circular só a poluição ou é pra circular só a poluição? É a poluição das águas. Ah, tá, obrigada. Tinha, pra mim só falta um. Oi? A poluição do solo é pra circular tudo junto? Tinha, eu já encontrei todas, já falta um. Tá bom. Ô, tia! Ô! Achei Marta. Oi? Achei Marta. Achou Marta? Eu já não achei nenhuma. Mas é desmatamento, não é só mata não, tá? Olha no mar. Hoje eu ainda não achei nenhuma. Antes do mar você vai encontrar... Achei, achei. Achei desmatamento. Achei desmatamento. Achou, achou. Vamos lá. Ô, tia, eu não achei nenhuma. Ah, tenta aí. Foca no dever. Achei três. Tia. Tia. Achei só o outro de dois desmatamentos. Então, achei seis. Fala, Nicole. Ô, tia. Ô, tia. Deixa a Nicole falar rapidinho, João. Fala, Nicole. Eu achei uma. Tá. Eu não sou. Ô, tia, eu achei... Desmatamento. Vamos lá, procurando assim, ó. Eu achei três. Eu achei três. Tô. Fica quieto, gente. Tia. Eu achei três. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu achei três. Tia. Ô, turminha falando antes. Gente, vamos fazer e ficar quieto. Tia. Oi. É... São quantas palavras? Três. Cinco. Ele achou quatro. Eu achei quatro. Quatro. Tem três. Tem três. Tem três. Tem três. Tem três. Tem cinco. Eu não tô com sinais de água. Tem seis. Tem seis. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, Ju. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, primeiro... Vamos te ligar o áudio, por favor. Ô, tia. É pra fazer de várias cores? Não. Poluição das águas. Ó, queimada. Erosão. Tia, por enquanto, eu só achei quatro. Erosão. Ó, desmatamento. Já sei tudo. Desmatamento. E poluição do chão, tia. Polo e polo. Achei tudo. Ô, tia, pode fazer de uma cor? Gente, pode fazer com lápis. Tia, eu sei. Mas pode fazer com uma cor colorida? Claro. Tá. Só que não pode gastar muito tempo. Tem mania de ficar toda a vida com o negócio. Não, é uma cor só. Tia, assim, esse meio pretinho no meu, é o que eu pintei. Tá. Olha aí, galera. Quem não encontrou, tá aí. Tia. Vocês vão falar sobre o que está nessa gente. Então, se inscreveu, mas eu quero que você veja como é possível entrar ou diminuir o que está no meu. Eu vou falar sobre a queimada. Como que a gente pode evitar? Como que a gente pode evitar? Ah, a gente vai falar sobre a poluição do solo. Como que a gente pode diminuir ou evitar? Ah, eu vou falar sobre a poluição da água. Como que a gente pode diminuir? Como que a gente pode diminuir ou evitar? Tá? Entenderam o que eu quero fazer? Fala, Nicola. Tá com problema, Nicola? Tá nervosa, meu amor? É que todo mundo tá falando. Ninguém tá falando, né? É a tia que tá falando. Fala, meu anjo. Tia, é que depois da aula, eu vou numa festa. Aí você tava nervosa querendo falar que você vai pra festa. Estressadinhos vocês, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá, galera. Todo mundo fazendo. Tia, estava eu de boa, fazendo dever. Aí, eu lembrei que era aula de artes. Sendo que eu tava terminando de fazer o desenho, antes da aula começar. Peguei o lápis branco, em vez do lápis de escrever. E eu percebi que ele misturou todas as cores do negócio das palavras. Eu entendi que é tudo certo. Sim. Fala, Nicola. O Tia, já terminou. Nicola, você tá fazendo a cidade 2? Não, o Tia, já terminou. O Tia, o Tia, o Tia, oi. Pode, pode, tem, tem na atividade 2? Tem. Aqui, eu, pode ser mais, mais, de, de, um, pelo, 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 pelo. Falar, até porque, às vezes, um integra o outro, né? Às vezes, um problema, eu chamo o outro. Se eu for que eu vou te falar, caraca, todo mundo tava no 10. Todo mundo tira 10, falando. Tia. Oi, meu amor. É que eu vou ter que ficar aqui esperando um pouquinho, que eu vou ter que usar o celular da minha avó, só que ela não quer me dar. Tá bom. Ô, Tia, eu já terminei. Já? Já. O 2, já? Eu já terminei o caça-palavra aqui, ó. E o 2? O 2, eu não sei o que tem que fazer. Ah, não sabe o que tem que fazer. Eu acabei de falar. É pra você escolher um dos problemas e dizer como que pode, o que você pode fazer pra diminuir ou evitar que esse problema aconteça. Ah. O solo, ou a erosão, ou o desmatamento, ou as queimadas. Tia, tia. Aqui, ó, eu já escrevi os problemas, mas... Tá, mas não faz. Mas eu... Tão fazendo ainda, tá? Faz aí... Tia. Tia? Tia. Tia. Todo mundo falando junto. Primeiro Júlia e depois Carol. Fala, Júlia. É, eu acabei tudo já. Ah, tá. Fala, Carol. Ô, Tia, tem um livro de casa ali que é pra integrar, eu acho que tinha... É o de A, tá? Aham. Mas, olha, tem uma coisa que eu já assisti. Carol, seu áudio é caixinho e o vídeo do indicador acabando de participar tudo. A tia não tá conseguindo te escutar. Eu tô escutando mais um do indicador. Oi. E aí, agora? Tá, agora eu tô escutando. Olha, tem um dever de casa que você colocou ali que eu já fiz, porque eu vi um vídeo que eu já fiz isso. Então, se eu não faz o legal que eu fiz... Depois você manda pra tia. Aham. Tá? Tá bom. Quer que eu mostre agora ou eu te mando? Depois, tá? Galera, olha só. Vamos para o Recreio. Vamos para o Recreio. Vamos para o Recreio. Beberá.